Por que que, pra comprar Bitcoin ou outras criptomoedas, a gente tem que escolher uma exchange, por exemplo? Por que que a gente não... Por que que o Banco Itaú, por exemplo, não vende criptomoedas? Isso pode acontecer ou os bancões e outros bancos, até digitais, eles não podem vender criptomoedas? Na verdade, você não precisa nem de um intermediário, né? Você pode comprar Bitcoin e criptomoedas de outra pessoa. Então, se eu quero comprar e você, André, tem aí criptomoedas na sua carteira pra vender, a gente pode negociar agora aqui, ó, que eu te passo 50 reais pra sua conta e você me passa 50 reais equivalentes em Bitcoin. Então, não há necessidade, exatamente, de um intermediário, né? Só que as exchanges, elas dão essa facilidade da plataforma, de segurança, porque quando você faz uma transação P2P, de pessoa pra pessoa, você precisa confiar na outra pessoa. Então, por exemplo, o que que acontece? Ah, pessoas querem comprar via P2P pela internet. Você precisa confiar que a outra pessoa, que você vai transferir dinheiro pra conta daquela pessoa, e que aquela pessoa vai devolver o equivalente em criptomoedas pra sua carteira. O que acontece, em algumas situações, é pessoas que se passam por P2Ps, e aí a pessoa vai lá, transfere o dinheiro, e o P2P desaparece. Então, tem que ter essa confiança na outra parte pra fazer uma... E a exchange, ela garante essa segurança. Ah, a exchange, ela garante essa intermediação aí de uma manhã... E aí cobra aquela taxinha, claro, pela segurança, né? É, exchanges seguras e consolidadas, né? Que hoje o mercado, ele tem exchanges seguras e consolidadas. Então, tem que saber escolher também a exchange, uma boa exchange, com liquidez e tudo mais. Até pra iniciante, né? Claro, é. Os iniciantes, por exemplo, eu invisto pela Bitpreço, porque eu acho ela confiável, tá entre uma das maiores da América Latina, taxas menores, mas assim, tem exchange, tem que olhar exchange. E os iniciantes dependem muito disso. É, exato. Porque eles, até eles entenderem, né? A gente tá num mundo ainda aprendendo sobre isso. Então, eles estão começando, às vezes, com dinheiro ali, né? Mais razoável. Então, eles têm que ter, às vezes, uma exchange dá uma segurança. Mas os bancões não poderiam fazer essa intermediação? Por que que eles não estão fazendo? Será que estão dormindo num ponto? Poderiam. Eu até acredito que devem se integrar com as exchanges, porque as exchanges são rampas de entrada. Elas fazem a passagem, né? Do mundo descentralizado pro centralizado. Só que tem toda uma questão de tecnologia. E know-how, né? E know-how. Porque uma corretora, por exemplo, de valores, só transfere pra sua conta bancária, pro seu CPF reais. Mas, numa exchange, você tem múltiplas carteiras ali e tem toda uma questão de segurança de uma tecnologia super específica. Eu não sei se os bancos ou até as corretoras de valores tradicionais já têm essa expertise de como montar esse tipo de plataforma, que tem uma questão de segurança muito maior, né? Onde, se alguém invadir a sua conta, pode tirar os seus bitcoins lá de dentro se não tiver os níveis de segurança bem feitos, né? As questões de 2FA, conferir, né? Seus dados ali. Então, tem tudo isso pra ser criado. Então, acho que, talvez, por uma questão de lentidão pra se apropriar dessas novas tecnologias, o mercado demorou, ficou um pouco cético com o Bitcoin e criptomoedas por um tempo e agora estão correndo atrás. Então, por isso que eu acho que é possível que eles lancem, é possível que eles vendam, mas também tem uma questão de regulação, né? Tem que ver se a regulação vai se aproximar disso ou não, mas a gente tem visto que a B3 vai lançar tokens, né? Então, é possível que isso aconteça. Eu acho que no futuro isso deve acontecer, André. E aí E aí E aí Tchau, tchau.